E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou gravando Among Us com os meus inscritos lindos e maravilhosos. Apresentem-se, por ordem, por favor. Olá, pessoal, eu sou a Iquess, eu sou a Iquessita. Oi, meu nome é Gi. Oi, meu nome é Isaac. Oi, meu nome é Lu. Oi, meu nome é Thaís. Falta mais alguém? Ah, falta mais alguém. Oi, meu nome é... Amado, 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 Amado. Calma, deu um delay. Olha o delay, é o delay. Hoje vamos gravar Among Us, vamos jogar Among Us, vamos descobrir quem serão os impostores, porque serão dois na regra da sala. E vocês estão prontos para começar, meus queridos lindos? Eu estou prontíssima. Então vamos lá, em três, em dois, em... Vamos lá, hein, galera. Boa sorte a todos. Que a sorte esteja com todos vocês mesmo no caso. Ai, ai. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Galera, lembrando que... Opa! Opa, mas já? Mas já? Mas já? O que está acontecendo, gente? Vai consertar o negócio? Vai, meu destino. Eu estou sofrendo. Gente! Ai, mas eu sou de saúde, gente. Vem comigo, mano, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, consertei o bagulho. Tem que ir comigo. Eu tenho medo. Onde que você está? Onde que você está? Aqui, ó. Eu tenho uma... Ai! Encontraram o corpo. Eu não vi nada, eu não vi nada. Eu também não vi. Não vi nada. Se ninguém tiver provas aí, eu vou dar skip. Eu vou skipar porque eu não vi nada. Alguém, se quiser, alguém me convencer aí. Ninguém? De boa. Quem foi que reportou o corpo, amor? Eu fiz tudo. Beleza. Você não viu nada, né? Foi no peito, não. Tudo bem, eu esquipei aqui na sorte de Jeová. Vamos lá. Eu sempre sou o primeiro a morrer. Eu sinto muito, viu? Ninguém foi ajetado. Olha, ninguém foi. Isso é bom. Significa que existem dois assassinos ainda aqui e um monte de sobrevivente pronto para morrer. Olha que delícia. Podia ser melhor? Esse jogo dá medo. Olha o Isaac ali, ó, fakeando, ó. Opa! Estou indo fazer tasks. Eu estou fazendo tasks também aqui. Estou com a Linzinha aqui. Opa! Espero que ela não me mate. E aí, amor? Ó, o Bruno ali, o Bruno é suspeito. Na real, todo mundo é suspeito. Eu estou suspeitando de alguém, mas eu não vou falar. Alguém tem alguma suspeita? Nossa, muito longe. Eu vou ficar nas alas. Você vai ficar nas alas? Vou ficar nas alas. A Gi sempre fica ali. Eu fico ali. A Gi, um corpo, um corpo, um corpo. Eu sou o cara. Eita! O Isaac morreu. O Isaac? Tadinho. Ó, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Eu vi. Alguém me convence aí? Quem que eu ainda não vi? Peraí, tem alguém falando muito baixo e tentou... Oi. Oi. O que que aconteceu? Viu alguma coisa? Alguém viu? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Não tenho nada. Ninguém viu nada. Ó, o Bruno viu. Bruno, fala. Quem que foi? Em cima do corpinho aí, ele tava andando lá por o lado de dentro, mas não tem como que ninguém tava passando lá de perto, então pode ser ele. Ele quem? Olha. O preto. Quem? O preto? Quem é o preto? É a Má. A Má. A Má. A Má. O que vai acontecer dessa vez? Eu esquitei. Eu vou esquitar. Beleza. Ok. Eu botei na Má. Ok. Vamos ver o que vai acontecer, essa delícia. Eu acho que a pessoa tava fugindo pela tubulação. Meu Deus, gente. Tá ficando cada vez pior a situação. O pessoal que tá esquecendo de fazer a task aí, vamos fazer a task aí em nome de Jesus? Ai, meu Deus. Eu buguei. Acho que já fiz todos os testes. Acho que o negócio aqui é o bugo. Meu Deus, gente. Eu tô muito nervoso, sério. Tá todo mundo na ar. O que é esse? Bora se seguir. Vem cá, vem cá, amor. Eu tenho medo. Seja minha amiga. Eu tô sentindo um cheirinho de cocô. Ai. Quem é? Quem é? Quem é o cheirinho de cocô? Não sei. Minha externazada. Cadê a Gi? Gi, pelo amor de Deus. Gente! Acharam o corpo. Quem morreu? Eu sei quem que é. Ah, meu Deus. Caralho, o Thayer morreu. Mataram o Thayer. Mataram o Thayer. Aham. O Thayer? Eu sei que é o Thayer. É muito bonito, né? Eu tô morto. Ó, o Bruno tá falando aí. Bruno? Um dos dois azuis? Foi. Foi um dos dois azuis que tava passando pro lado de perto. Então foi a Lini. Eu não dei de cara com a Lini ainda. Eu tô morto, então eu não posso falar. Tem alguém com ele. Quem é? Eu vou ler esse aqui porque eu não sei qual o que é. Eu não sei qual a luz que é. Acho que eu resolvi o problema. E aí? Expulsaram a pessoa errada. Não era a Lini? Gente, que absurdi, hein? Eu tô com medo. Eu tenho medo. É do que medo. É do que medo. Eu tenho medo. Vamos fazer as testes aí, galera. Eita. Olha isso. Eita, poxa. A lentidão está em mim. Cadê? Eu tô indo. Meu Deus, o mais rápido possível. O mais rápido possível é 10 pontos de um hora. Tudo bom? Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei. Eu sempre chego quando vocês terminam. É impressionante. Eu sempre sou inútil. Eu sempre sou inútil. Direto pra Zardo. Rapaziada. Eu tô ficando nervosa. Rapaziada, e as testes aí, hein? Eu tô bom, mas pelo amor de Deus. Gente, isso tá absurdo. Meu Deus, Jesus! Encontraram o corpo morto. Quem? Gente, pelo amor de Deus. Só tem três sobreviventes agora. Faça a decisão correta. Eu acho que foi a Lovers também. Meu Deus, que sensação horrível. Foi muito a Lovers. Foi muito a Lovers. Por quê? Foi muito a Lovers. Não, acho que a Lovers. Lovers, desculpa. A Lovers tava tranquila. Desculpa. Se não for, eu vou ficar um pouquinho triste, né? Porque aí a gente vai ser uma pessoa errada. Gente, que treta. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Você viu, Ter? Como é que... Por que que, né? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, mano? Não era a Lovers. Eu já sei quem é, então. Meu Deus, gente. Eu não acredito. Eu sabia! Você viu, Ter? Era que é se amar o tempo todo e ninguém percebeu. Por isso que eu tava falando. Gente, não. Sério, eu sou muito boa de essas... Nesse momento eu vou chorar. Nesse momento eu vou chorar. Vamos pra segunda rodada, então? Vamos lá? Porque eu quero vingança. Exatamente. Eu quero vingança. Vamos lá. Vamos lá. Começou. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Temos muito a ser resolvido. Ai, meu Deus. Tenho agonia. Vou procurar as tasks. Fique longe de mim, mano. Eu já aposto que é a Cassie já de novo, hein? Eu também. Gente, olha a Cassie. Eu tô jogando ali de fora. Eu sou uma boa pessoa. O Tair morreu. Ele já morreu. Meu Deus. Já? Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Cadê? Alguém tá com cedo de sangue. Eu não vi ninguém. Tair, você sempre... Quem é? Eu não vi ninguém. Eu tô tentando me perguntar quem seria desgraçado a ponto de matar o Tair de primeira. É. A vingança, galera, é plena. Matar a alma e venena. Mas ela vai acontecer. Botei na G porque eu senti um... O quê? Eu tô jogando. Uma colocada. Ela tava perto. Eu não vi ninguém. Gente, eu tava fazendo a missão. Eu tava jogando lixo. Caramba, já matou dois. Eu vi. Por que me botar? Eu vi a Cassie. Os assassinos tão em choque. Galera, cuidado pra não cometer erro de novo, pelo amor de Deus. Avaliem com sabedoria pra não cagar o negócio todo, tudo de novo, pelo amor de Deus. Vocês viram o que aconteceu, né, gente? Na partida passada. Acusações sem fundamento são perigosíssimos. Vou olhar só as árvores. Oi, Lovers. Ih, fechou aqui. Trancou aqui. Ih. Começou a famosa treta, né? A Lovers não é porque ela tava fazendo tesca aqui da gasosa. Da gasosa? A Lovers é inocente. Já me dei conta disso. Ela não me matou, né, obviamente. Eu já sei quem é o assassino, obviamente, né? Porque ele me matou. Morreu. Tadinho. É a vida. É a vida, é a vida. Mano. Eu sou normal. Meu Deus. Cadê o Tair? Cadê o... Eu tô moto. Tô moto. Cadê o motazinho? Tô fazendo tesques. Tesques. Estou fazendo tesques. Onde será que eu morri? Ai, meu Deus. Acharam meu corpo. A Cassie morreu. Cassie morreu. A Cassie morreu. Calma. E agora? O que você vai fazer? Nossa, gente. Mas eu tô rindo. Mas eu tô rindo muito. Olha, o Bruno tá tentando incriminar o branco aí. Será que ele tem fundamento? Mas eu tô rindo muito. Eu vou esquipar porque eu não sei quem é. Cadê a voz fantasma? Eu morri. A voz irritante da Cassie. Nossa, o fantasma. Ninguém foi ajetado, né? Oi. Foi justo quem eu inocentei, né? Foi triste. Olha, eu só quero... Eu não quero falar nada. Porque a decepção, ela faz parte. Eu inocentei pessoas e as pessoas me mataram. Foi triste. Olha. Olha, dicas. Spylers. Ah, meu Deus. Foi triste. Calma. Ela foi pela tubulação. Não sei, gente. Opa, alguém viu alguém em tubulação? Aperta o botão. Aonde tubulação, gente? Como que vocês... Aperta o botão, aperta o botão. Aperta o botão. A Lili? Será? A G está na Zarlos. Zarlos? A G está na Zarlos. Eu já sou a Lili. Por favor, gente. Quer ver que elas vão confundir a pessoa? Ih, não dá pra ver. Eu estou indo. Eu estou indo, pera. Ai, eu acho que foi ali. Vocês vão muito confundir a pessoa, não vão? Gente. Eu sei quem que você viu naquela. Eu sei quem que foi. O que que vai acontecer? Não sei, eu lembro. Dez segundos, vocês vão perder mesmo? Cadê o foco? Vai, vai, vai. Alguém ajuda. Alguém ajuda. Isso. Ih, quase perdeu, pelo amor de Deus. Gente, eu não quero morrer de novo. Entendeu? Eu já morri uma vez. Ai. Opa. Gente, não é uma. Eu já sei quem é. Quem é, então? Fala pra nós. Fala pra nós quem é. A Lovers acabou de morrer. Não é a mais, gente. Ela ajudou. Não foi só a Lovers que eu inocentei. Ou foi? Eu vou chutar aqui. Talvez eu achando que é uma... É hora de chutar, gente. Faça suas apostas. Vai deixar os impostores de novo ganhar, pelo amor de Deus. Olha. Gente, não, não. Se deixe de me avisar, viu? Eu tenho medo. Aê! Levou um. Falta um. Falta só um. Gente, eu acho que já sei quem é. Não é a Má, porque ela tava fazendo a testa que eu morro. Olha aí, gente. 40 segundos pra resolver o oxigênio, pelo amor de Deus. Vai, Má, vai, Má. Vai, gente. Em nome de Jesus. Eu tô aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jeová. Ó, eu tô seguindo o assassino aqui, ó. Que delícia. Vai lá, amore. Que cocô, viu? Vai lá, vai matar. Não é a Má, gente. O que mais? Eu acho que já é. Mata você, mata. Eu acho que sei quem é. Olha aqui, Dê. Mata. Isaac. Eu tô observando. Eu tô bem. Olha. Vai matar, vai. Meu Deus, eu estou trancada. Vai matar, vai. Vai, eu tô trancada. Não, me mate. É o Isaac, mano. Vai matar, vai matar, vai. É o Isaac. Mata, vai. Isso, mata. Mata, vai, mata. Não sou eu. Me mata, Isaac. Mata, pelo amor de Deus, mata. Mata, Isaac. Gente, sabe o que eu queria? Meu sonho. Que os assassinos pudessem ver os fantasinhos andando pelo mapa. É, eu também queria. Vai lá. Olha, imagina essa cena aqui, ó. Vai lá. Eu tô com medo, gente. Todos os copos que o assassino matou. Tarta me deixando nervoso. Senhor. Incrível. Mata, vai, mata. Pelo amor de Deus, Má. Fica aqui. Oi. É, o meu cordeiro cai do nada. Meu Deus, Isaac. Mata, vai. Mata. Mata. Não vai matar, não? Alô. Mata, vai. Tarta me deixando nervoso. Pera aí. Mata. Mata, desgraçado. Nossa, eu tenho colos vermelhos da cozinha. Mata, seu infeliz. Eu tô... O quê? Tô no aguardo aqui, gente. Eu não... Não vai dar tempo. Vai, Má. Eu tô vindo porra. Vai consertar o Paranauê, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Aqui, aqui. Eu não consigo, Má. Vai consertar o Xereguedê. Eu tenho medo. Gente, vocês vão matar os fantasmas juntos. Vai consertar o Leger Renner. Vai. Conserta. Dos Rangners. Conserta o Shigri Cravers. Eu não acredito. Eu tava achando que era ele, mano. Mata, seu desgraçado. Mata. O Terce tá muito... Tá muito branco, mano. Eu já terminei minha festa. Eu tinha um corpo, eu tinha um corpo. Eu sabia, mano. Meu Deus. Quem morreu? A Gi. Morri. Ó, se vocês expulsarem agora o impostor errado, é derrota. Pelo amor de Deus. Má, era aquela pessoa que você... É, é... Não, é, Aline. Gente, pelo amor de Deus. Faça uma pastinha. Pelo amor de Deus, Aline. O Isaac não é. Quer dizer, Má... Não foi eu. A pastinha. Eu não sei, né? Gente, vota certo, vota certo. Vota certo. Por favor, vota certo. Vota certo. Ai, que dor, meu coração. Ai. Ah, morri. Não, se não for ela, ela não tá muito triste. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Ela não tá muito triste. Era o Bruno, né? Era o Bruno! Como vocês não viram isso? Peraí, ainda... Eita. Opa! Vai, vai. Ah! Não se falou. Mano, eu não acredito nisso. Ah! Eu não acredito. Por favor, fala. Eu achei que tinha acabado a parte. Não, acabou. Epa! 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 Eita, ele... Opa, saiu. Opa! Ah! Ih, deu ruim, hein? Não! Eu... 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 Isso, gente! Ué, ele voltou em si mesmo. Não é, não? Tudo bom. Tudo bom, né, Karina? Garotas. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Foi uma cagada. Vamos pra terceira... Vamos pra terceira... Terceira e última rodada, então. Ótimo, beleza. Vamos lá. Terceira e última rodada. Vamos lá, galera? Medo. Eu tenho medo, garoto. Eu estou indo para as minhas... Olha, eu estou bem decepcionado desde já. Eu estou procurando as minhas... Ai, gente, já? Já, já? Já, já. Ih, gente, meu Deus! Deixa eu fazer... Meu Deus, eu estou muito nervoso. O cara não tem... Calma, calma. Bora arrumar o... Calma, eu estou indo... Calma. Eu estou no de cima. Gente, 13 segundos, 12... Eu estou no de cima. Alguém vai no de baixo? Isso! Boa! Ai! Uma equipe é assim. Não, 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 não. Isso eu não vou fazer os... Opa! 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 O que que é isso? O que que é isso? Por que, querido? Cê, cê, cê... Hum... Hum... E aí? Bom dia! Opa! Tudo bom, né? Ai... Ih, morreu de novo. Hum... Eu acho que eu já sei quem é. Sai, sai. Ah, morreu. Hum... Me deixa comer os todos. E aí? O que... Não, ele não morreu, não. Eu estou vivo. Mas duas pessoas já morreram. Ah, tá, viu. Já? Eu não morri. Eu vou dar... Eu não vi, eu tenho minha dúvida, mas ainda não vou mostrar. Eu vou esquipar. Eu estou com dúvidas, mas... Não, eu vou dar skip. Eu vou dar skip, então, ninguém... Eu vou dar skip por enquanto. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Tranquilidade no coração. Tranquilidade total. Paz e amor. Eita, poxa. Eita, poxa. Bora. Nossa. Opa. Ninguém? Yeah. E agora? Ih, o Teirei é o assassino. Eu sou não. Tenho certeza. Eu já sei quem é, mas não sou eu. Nem vem. Não, olha. Eu sou voz de assassino. Perceba. Você sabe quem é, porque eu vou ser essa. Entenda, quando tem que culpar muitas pessoas? Mas eu não estou culpando ninguém. Calma, eu só falei quando. Você está louca. Ninguém está doido. Eu só estou falando quando você faz isso. O oxigênio, galera. O oxigênio. Eu estou aqui em cima. Eu estou aqui em cima. Eu estou aqui em cima. Vai, vai, vai. Eu estou aqui em cima. Alguém faz o de baixo? O que é esse? Pelo amor de Deus. Aí, pronto. Já fez. Não, não. E o de baixo? Falta o de baixo. Gente. Alguém? Isso. Ah, meu Deus. Vocês estão quase destruindo a nave. Um pouquinho, louquitos. Vocês estão fazendo a nave ir para o inferno. Ela está no espaço. Está aí, Thayene. Espaço, tempo. Oi, querido. Eu estava fazendo tasks. O Thayer Denginho, eu suspeito. Eu estou fazendo apenas tasks e nada mais. Foi triste, viu? Agradeço a toda a companhia aérea. Eu vou olhar as Arlos porque eu não tenho mais tasks. Por favor, olha a Arlo. Se você olhar a Arlo, eu vou te agradecer muito. Estou vendo tudo, tudo. Está vendo nada, rapaz. Estou vendo Thayer andando pelos corredores. Gente, vamos consertar o rolê. Está aí. Está aí. Vocês não viram o que tinha que ter visto, né? Gente, vamos consertar aí o negócio, pelo amor de Deus. Gente. Vocês já viram o que era ter vivido, gente. Alô, que desculpa. Alô. Vocês querem morrer? Gente. Gente. Gente, alguém faz ou assim. Ai, meu Deus. A Kess morreu. Eu morri faz um tempo já, né? Ninguém percebeu, infelizmente. Eu não tinha percebido. Ninguém sentiu a minha moto. Eu acho que é o Isaac. Eu vou fazer as minhas apostas. Mentira, eu não vou. Eu vou fazer as minhas apostas. Ah, desconectou. Ah, meu Deus. Era a Lovers Taz e o Isaac. Era a Lovers Taz e o Isaac, meu Deus, a Jenna. As Lovers me matou. Eu sabia que era o Isaac. Eu não tinha ideia de quem era dessa vez. Sendo bem sincero. Eu ia fazer minhas... Eu achava que era a Cassie, porque a Cassie tava meio suspeita, mas no final das contas não era ela, não. Eu tava perdendo de um jeito que eu fiquei. No final das contas eu só tinha morrido mesmo. Exatamente. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve e manda o vídeo pro amigo. Vocês querem mandar um beijo pra alguém especial? Ah, para você, no seu coração. Ah, que lindo. Obrigado. Até mais.